O Aldo hoje é um lutador muito mais cerebral, é um cara que vai ali como sniper, tocando, tocando, tocando e minando os oponentes. Tem muito talento, tem muita bagagem, muita experiência e está muito bem fisicamente, ele mostrou isso na sua última aparição. E aí na sequência a gente tem um outro duelo de gerações, uma luta que me impressionou bastante saber que o Aldo ia lutar no preliminar. Há muito tempo a gente não vê o Aldo não lutando no card principal ou fazendo a luta principal, ele ia lutar no preliminar. Como caiu uma luta, ele subiu agora para o principal, quando caiu a luta do Nurmagomedov ele subiu para o principal. Ele pega hoje aos 38 anos, o Aldo é o décimo do ranking dos galos, volta para fazer sua 41ª luta contra o Mário Bautista, que é o 11º do ranking. Que está uma posição atrás dele, atleta da MMA Labs, vindo de 6 vitórias, sendo a última decisão sobre o Rick Simon. E aí a gente tem um favoritismo aí do Bautista. É, porque está mais no ritmo, lutador mais jovem, então é natural que haja esse favoritismo. Mas nessa aí eu acho que o Aldo, o azarão, o Aldo vai superar. O Bautista é um bom lutador, ele propõe luta em todas as porções da luta, ele não é um cara unidimensional. Ele tem a trocação boa, tem um chão bom, é um cara bem condicionado fisicamente, é um lutador que não foge da luta, não é aquele cara marrão. Ele traz a luta, eu acho que esse é o ponto positivo. Ele tem uma boa velocidade, eu acho que esse é o ponto positivo para que o Aldo use isso a seu favor. O Aldo hoje é um lutador muito mais cerebral, é um cara que vai ali como sniper, tocando, tocando, tocando e minando os oponentes. Tem muito talento, tem muita bagagem, muita experiência. E está muito bem fisicamente, ele mostrou isso na sua última aparição. Então eu vou de Aldo aí, eu vou de Aldo Júnior, eu acho que o Aldo não tem lenha para queimar nessa divisão. E na sequência a gente tem a parceira dele, a Kathleen lutando com a Kayla Harris, a Kayla Harrison. Nossa, a maior? Como é que está aí os odds? É a maior, rapaz, quase um 6 para 1, hein? Quase 6 para 1 aí. Nossa, quem botou o gerinho na Kathleen? Quem botou o gerinho na Kathleen? É, meu irmão. Depois de estrear no UFC batendo o peso, que muita gente duvidava que ela ia bater com saúde, finalizando a Holy Home, a bicampeã olímpica e bicampeã da PFL, Kayla Harrison, hoje terceira do ranking, enfrenta a Kathleen. Segunda do ranking, a brasileira tem 11 lutas no UFC e só perdeu 3 para a Irene Aldana e a Ana Santos. E para a campeã, a Raquel Pennington, o casamento, a Kayla já está fazendo aquele trash talkzinho que ela gosta, né, Carlão? Mas disse aí que, poxa, eu me vejo superior à Kathleen em todas as áreas, né? A Kathleen também é uma judoca, né, faixa preta, mas aí no nível de judô, obviamente, a Kayla é a Kayla. Mas a gente tem a parte em pé e a gente tem a parte de chão, né? É, mas a Sheila é boa, a Kayla é boa de chão, porque o treinador dela é faixa preta do Renzo, a Kayla é boa de chão também, ela é muito boa de chão. É bom, mas o que acontece? É uma luta difícil, obviamente, pelo que a Kayla apresentou. Eu fiquei impressionado um pouco da forma, da velocidade que a Kayla impôs a pressão para cima da Holy Home. Agora, a Kathleen é uma boa lutadora, tem muito talento, tá? A Kathleen Vieira. Às vezes ela não consegue expressar esse talento na hora da luta, ela não consegue mostrar tudo aquilo que ela tem ali na hora da luta, né? Ela tem muita coisa para mostrar. Ela boxe bem, ela tem um bom judô, tem um bom jiu-jitsu, tem um bom condicionamento físico, tem um bom tamanho. Só que, às vezes, ela não consegue traduzir todos esses ingredientes no resultado. Ela vence e, às vezes, não convence. Tanto que, muitas vezes, as pessoas até brincavam com o André, o Dedé, no corner dela, que ele perde as estribilas, porque, às vezes, ele sabe o material que ele tem na mão, ele sabe a qualidade que ele tem na mão, e ela não consegue expressar aquilo. Ela vem melhorando nesse aspecto, ela vem ganhando mais confiança, ficando mais forte mentalmente. É uma luta que, eu acho que, se a Keila entrar numa, de que vai ser mais tranquilo, vai tomar uma surpresa, vai tomar um atraso, porque a Ketlin tem jogo, ela consegue fazer o anti-jogo, ela é muito forte. Vão trocar força. Obviamente que o preparo físico de uma atleta olímpica não tem nem como comparar. A gente sabe que o lastro físico da Keila é impressionante. Mas a Keila, se a Keila não se atentar à dinâmica da luta e fizer uma luta muito obediente, taticamente, ficar muito solta para cima da Keila, ela pode ser surpreendida, pode gastar mais energia do que necessário. E aí o caldo pode engrossar para o lado dela. Mas eu entendo e vejo também o favoritivo da Keila Harrison. Acho que ela é favorita para essa luta, mas a Keila tem, se a Keila se soltar na luta, se soltar, vai fazer uma luta boa, uma luta equilibrada, uma luta com propósito. Agora, se a Keila ficar meio travada, meio que na pressão, a Keila vai engolir, vai construindo a vitória round a round e vai vencê-la. Então, é uma luta em que vai depender muito se a Kathleen Vieira se solte, externe o talento que ela tem. Se ela o fizer, teremos uma grande batalha, uma grande guerra. Mas, caso contrário, acho que a Keila Harrison, focada, é uma lutadora que pode trazer perguntas muito difíceis para o brasileiro. Então, é uma luta em que eu entendo o favoritismo da Keila. Olha, o Pedrão está falando aqui, o Dedé vai se esguelar nessa luta. Pedrão, só te lembro uma coisa. Cara, o Aldo vai lutar e, na sequência, entra a Kathleen. O Dedé está arriscado, mas chegar na luta da Kathleen já está sem voz. Vai ter que levar, Dedé, leva aquele gargarejo de água e sal ali e limão, porque, meu amigo, essa aí... Gengibre, né? Gengibre. E a luta da Keila contra a Kathleen é uma luta para disputar o cinturão. Quem vencer é a próxima desafiante do cinturão da noite. Então, é uma luta que tem o time perfeito, é uma luta que está com as atrizes perfeitas para a luta, para esse teatro, para essa peça, para esse palco, para esse show. As duas artistas estão ali certas. Quem vencer, obviamente, não tem outra artista para estar no lugar delas. Tem que ser a Harrison contra a Kathleen. Então, quem vencer será a próxima a estrelar no palco ali contra a campeã. Pode ser a Raquel ou a Juliana Penha. Bom, mas eu acho que os olhos da KTO estão certos. Eu acho que a Keila Harrison é a favorita para esse confronto. Mas volto a ressaltar, se a Kathleen for a Kathleen Vieira, que tem talento, que quem conhece sabe que ela tem muito talento, ela pode trazer perguntas interessantes para essa luta. Obrigado. Obrigado.